Polícia Civil realiza a Operação Arrasto 2 contra a quadrilha de furtos de caminhonetes de luxo em Ribeirão e também na Macrorregião. O grupo teria levado 30 veículos no período de 4 meses, um prejuízo na casa dos 8 milhões de reais. A Operação Arrasto 2 teve início na manhã de hoje com 19 mandados de prisão temporária e 38 de busca e apreensão. Sete pessoas foram detidas, entre elas uma mulher. Eles foram localizados em Ribeirão, Jardinópolis, Sertãozinho, Cajuru, Mococa e Suzano. O objetivo da Operação é prender membros de uma organização criminosa que vinha agindo aqui em Ribeirão Preto e em toda a região. O objetivo único, subtração de caminhonetes de luxo, marca Raio Lux. Os indivíduos com a logística plena conseguem abrir a porta do veículo sem acionar o alarme, trocam o modo de acionar a ignição e saem com esse veículo. Com um dos detidos em Jardinópolis, a Polícia Civil encontrou um revólver calibre .38, com outro indivíduo, munições. Também foram apreendidos módulos de caminhonete Raio Lux, relógios, celulares e dinheiro. A investigação apura o envolvimento de 43 pessoas, entre autores dos furtos, receptadores dos veículos e terceiros, responsáveis por cederem contas bancárias para ocultação de valores obtidos com a venda dos veículos. Além dos sete detidos hoje, outros sete já foram presos em flagrante durante os crimes. Eles estão respondendo a vários furtos qualificados por veículos Raio Lux, um emprego de rompimento de obstáculo, concurso de pessoas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo teria furtado 30 caminhonetes de luxo num período de quatro meses, um prejuízo estimado de 8 milhões de reais. Dessas, sete foram recuperadas, algumas com o painel desmontado, e entre essas, a da semana passada, que foi levada de um estacionamento na zona leste de Ribeirão. Os indivíduos, depois do furto, eles ocultam o veículo no Canavial ou em Macatagal, fica dois dias ali na gíria deles esfriando, para ter certeza que não tem mais rastreadores. E depois a placa é trocada, o veículo vai para fora do país, teve indivíduos aqui de Ribeirão Preto que já foram presos no Mato Grosso do Sul, conduzindo esse tipo de caminhonete. E também tem a parte do veículo que vai para desmanche. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.